Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindo a mais um vídeo e pessoal, vim mostrar pra vocês um novo item gratuito que vocês vão poder ter a chance de ganhar. Mas antes pessoal, é o seguinte galera, vídeo novo aqui no canal de gameplay, link tá na descrição, 8 episódios aí já tem dessa série galera, então se você quiser acompanhar, link tá na descrição, série muito top aí de blocos fruta, tá bom? Então pessoal, o item que vocês vão poder ganhar é esse item aqui ó, né galera? Essa corrente aqui, né pessoal? É um item limited UGC, vai estar disponível pela loja. Eu não tô encontrando muitos limiteds pessoal assim, que tem né galera, data que é pra ganhar fazendo missões né pessoal aí, tá bom? Os que aparecem acaba que esgota muito rápido né pessoal aí, e acaba que eu não consigo nem gravar. Então esse item aqui galera, vai estar disponível hoje, às 17 horas horário de Brasília, vai ter 500 cópias só pessoal, mas o item é esse, vai estar disponível hoje, às 17 horas horário de Brasília, e vai ter né pessoal, 500 cópias. O link tá na descrição, quando foi esse exato né galera, o horário, você vem aqui, fica atualizando a página, vê se você consegue né galera, comprar um pela loja, é só clicar né galera aí e comprar, só que vai ser um pouco difícil, porque só 500 cópias tá bom? Mas galera, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui, vai ser até o próximo vídeo.